A meta da saúde é vacinar contra pólio pelo menos 95% das crianças de 1 a 4 anos, grupo estimado em 57 mil pessoas. A gente recebe a grade de rotina, tá? Então é uma vacina que já é disponível o ano todo e que neste momento vai ter essa intensificação aí para toda a população até 4 anos, mesmo que tenha um esquema vacinal em dia. Então doses não, não temos esse problema, todas as nossas unidades estão abastecidas, os 68 centros de saúde têm a vacina à disposição, além de vários outros locais que a gente vai levar a essa campanha. A famosa gotinha é muito segura, sendo uma das mais antigas e conhecidas do calendário nacional. A poliomielite é considerada uma doença grave, caracterizada pela paralisia que em geral acomete os membros inferiores de forma assimétrica e irreversível. O último caso da doença no Brasil ocorreu em 1989, sendo que em 1994 houve certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. Mas no ano passado o país foi classificado como de alto risco para reintrodução do poliovírus pela Comissão Regional para Certificação da Erradicação da Poliomielite na região das Américas. Mas não é uma doença erradicada no mundo, então enquanto a gente tem esse vírus circulando, mesmo que seja num país distante daqui, o risco de reintrodução acontece. Campinas é uma metrópole, a gente tem um aeroporto internacional, então a nossa população se desloca, a gente recebe muitos viajantes e a gente depende de um esforço conjunto de toda a sociedade para garantir que não haja reintrodução. Então o poder público oferece a vacina, a gente pensa em estratégias, mas a gente depende dos pais responsáveis para que levem suas crianças, dependemos aí da educação para que também fortaleça isso com os meninos nessa faixa etária. Então é muito importante aí essa junção de esforços para a gente garantir esse objetivo. Ainda de acordo com a coordenadora do programa de imunização, cada centro de saúde vai selecionar uma instituição de ensino, onde foi identificada a maior quantidade de estudantes com cadernetas desatualizadas para, além da polio, aplicar as vacinas que estejam previstas no calendário nacional. As nossas equipes fazem um contato com essas escolas, a gente organiza a ação, é disponibilizado um termo para que os pais assinem, é preciso que eles tenham esse compromisso, entregar esse termo adequadamente preenchido para que a gente possa fazer a vacinação sem a presença dos pais no momento. Campinas também já iniciou a aplicação da nova vacina contra a Covid-19. O município recebeu 4.745 doses da Spikevax, fabricada pelo Laboratório Moderna. É uma vacina atualizada, que protege e traz maiores níveis de proteção para cepas circulantes nesse momento. Então é a melhor vacina que temos disponível no mercado em todo o mundo. Então é muito importante que toda a população que faz parte dos grupos prioritários, então gestantes, crianças de 6 meses a 4 anos, pessoas a partir de 6, 60 anos de idade, os comórbidos, que todas essas pessoas recebam uma nova dose com essa vacina atualizada. A dona Giovana, de 79 anos, dá o exemplo. Nossa, eu tomo vacina, a hora que eu precisar, tomo mesmo. Não tem medo? Não tenho. Foi a filha quem levou a dona Giovana para tomar a dose de reforço. Para mim é importante ver meus pais tomarem a vacina da Covid, porque meu pai teve Covid e teve complicações severas. Graças a Deus ficou tudo bem. Minha mãe pegou a Covid no início, mas de forma bem leve. Então para a gente é bem importante manter essa expectativa de eles não pegarem, se pegarem, pegarem de uma forma mais leve. Eu acho importante, porque a gente vai voltar a estaca zero, com as doenças da estaca zero, já temos que lidar com as atuais. Então eu acho muito importante, sim, que as mães tenham essa consciência de trazer.